Música Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. É, meus amigos, Jorge Sampaoli no Vasco da Gama. Que história é essa? A gente vai explicar aqui para vocês que, olha, não é pegadinha do malandro. Além do assunto do Jorge Sampaoli, a gente vai falar bastante aí sobre a abertura da 26ª rodada que começa hoje, hoje mais um dia de preparação no CT Moacir Barbosa. E é o seguinte, Emílio Faro fazendo várias modificações na equipe Cruz Maltina. É, e esse impedimento na Fergie para o Vasco concretizar a situação da SAF? Hoje o Jorge Salgado esteve presente lá na Fergie e pediu reconsideração aí por Rubens Lopes, presidente aí da Fergie. E a gente vai falar muito aqui sobre a situação de reforços, entre outros assuntos. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike. Meus amigos, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começa hoje. E é o seguinte, esporte e chapecoense. O esporte que ainda almeja chegar ao G4 e vamos ficar com o secador ligado. O Vasco da Gama volta aos gramados no próximo domingo, com um fronto este contra a equipe do Bahia, onde o Vasco da Gama terá aí a obrigação de vencer, ou pelo menos trazer um empatezinho para o Rio de Janeiro. E hoje no CT Moacir Barbosa, o treinador Emílio Faro fez algumas substituições na equipe, dois setores aí que têm sido bastante questionados pela imprensa e também pelos torcedores do Vasco, as laterais e também o ataque. Então o Emílio Faro hoje deu oportunidade para o Léo Matos e para o Paulo Vitor. São duas novidades que podem pintar por aí. E não parou apenas nessas duas novidades. Eguinaldo e o Fábio Gomes também ganharam observações aí, oportunidades no ataque vascaíno, visto que o Raniel tem sido muito questionado. A gente vai ter o retorno aí do Quinteiro e graças a Deus hoje a gente teve conhecimento que o Marlon Gomes continua recuperando, trabalho de fisioterapia sensacional e o garoto pode ser relacionado para o jogo contra o Bahia. Como o Vasco vai viajar apenas na sexta-feira, há um indicativo que ele tem condições de estar presente aí com o elenco. Meus amigos, e essa situação na Fergie aí, hein? O Vasco tendo que negociar uma dívida referente a 2017 de R$ 6,8 milhões para realizar o registro da SAF. Isto mesmo. E hoje, meus amigos, o Jorge Salgado esteve lá na Fergie pedindo ao presidente Rubens Lopes reconsideração aí com relação a essa dívida. O Vasco está tentando aí, na base da conversa aí, chegar a um denominador comum e tentar um parcelamento. E é o seguinte, a gente vai colocar aqui para vocês, porque a diretoria da Fergie volta a se reunir amanhã, na quarta-feira, para poder analisar o pedido que o Jorge Salgado fez hoje de reconsideração. E aqui está o ofício da Fergie, certo? A gente coloca aqui para vocês, a reunião acontece no dia 24, amanhã, às 15 horas. E a gente espera aí que a Fergie tenha sensibilidade, que consiga aí pelo menos parcelar essa dívida para o Vasco. E muitos funcionários no Vasco preocupadíssimos aí com relação à situação de salários atrasados. Porque se não entrar dinheiro aí das 777 partners, é uma vergonha essa diretoria não ter um centavo certo, daqueles 70 milhões, vai atrasar salários. Então, essa é a situação de momento. Lauiano, que papo é esse de Jorge Sampaoli no Vasco da Gama? Meus amigos, não é pegadinha do malandro, não. Jorge Sampaoli está aqui no Rio de Janeiro. Daí, o jornalista do Esporte TV, o PVC, ele disse que o Jorge Sampaoli vai trabalhar aqui no Brasil. Daí, surgiu a seguinte matéria, colocando a possibilidade do Jorge Sampaoli vir trabalhar no Vasco da Gama. Não é papo de youtuber, não. É de jornalista. Com ligação histórica com o Vasco, Jorge Sampaoli quer trabalhar no Brasil e tem o perfil da 777. Então, a gente coloca aqui na tela para vocês, o Jorge Sampaoli, que hoje foi cogitado para ser o treinador do Vasco da Gama. O último time do Jorge Sampaoli foi o Olympiac de Marseille da França. E aqui está a foto do Jorge Sampaoli com a camisa do Vasco na adolescência. E, inclusive, fala aqui, o PVC garante que o treinador quer trabalhar no Brasil. Cara, se o Jorge Sampaoli vier para o Vasco da Gama, o Josh Wandi, porra, aí é outro nível, o Josh Wandi. Aí, porra, vou bater palma aqui, certo? E muito se fala aí que o Vasco tem alguns reforços já engatilhados para o próximo ano. A gente vai aguardar. O que a imprensa está prometendo aí com relação à chegada das 777 partners é coisa de outro mundo. Se 10% disso for cumprido aí, o Vasco vai ter uma melhora significativa aí no próximo ano. Agora, todos os vascaínos, ninguém vai torcer contra o Vasco da Gama. Seria uma boa, acho que é consenso aí, a possibilidade de pelo menos sonhar aí com o Jorge Sampaoli. Então, agradeço aí pela sua atenção. Vasco deles, a verdade prevalecerá. E tamo junto. Ó, um beijo do gordo e que Jesus possa abençoar as nossas vidas. Valeu aí, meus amigos. Abraço.